Vamos falar agora sobre a situação do deputado federal Deltan Dallagnol, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral nas últimas horas. O Dallagnol é do Podemos do Paraná e ainda pode recorrer dessa decisão. Vanessa Lima está em Brasília e atualiza as notícias. Ele já disse se vai recorrer, Vanessa. Bom dia. Bom dia, Edu. Ele ainda não se manifestou se vai ou não apresentar recurso. Deltan se disse indignado com o que chamou de vingança contra agentes públicos que ousaram combater a corrupção no país. Ele ficou famoso por ser o procurador da Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol perdeu o mandato porque, segundo os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ele burlou a lei para se candidatar a deputado federal. Ele pediu exoneração do cargo de procurador da República antes da conclusão de processos a que respondia no judiciário. Caso fosse cumprido, caso fosse punido, na verdade, ele não poderia concorrer de acordo com a lei da ficha limpa. Edu Mariana.